Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher debateu as mortes de mulheres durante o parto em um seminário sobre violência obstétrica no Estado. Dados da secretarista do Auto Saúde apontam que em 2023 foram identificadas 124 mortes maternas em hospitais públicos do Estado, com a maioria dos casos na capital e na Baixada Fluminense. Durante a reunião, diversas participantes relataram que parte das mortes são consequência de negligências médicas nos hospitais e desamparo durante o parto. É muito diversificada essa questão da violência obstétrica, até porque foi muito difícil a gente conseguir fazer esse entendimento que violência obstétrica não está alinhada uma relação médico e paciente. Sim, é o período gravídico-porperal, as questões, violações que essas mulheres passam por estarem gestando. Nohana Ribeiro foi vítima de violência obstétrica ao ter o filho caçula no Hospital Maternidade Alexander Fleming, em Marechal Hermes. Foram longos meses peregrinando por médicos e unidades de saúde em busca de um diagnóstico que justificasse as extremas dores abdominais mesmo após meses do parto. Eu fiquei com uma infecção pós-parto que não foi... Voltei para a maternidade municipal Alexander Fleming e eles não trataram essa infecção corretamente, continuando meus órgãos cinco meses, meus órgãos femininos. E além da infecção, eu fiquei com o fio de sutura da cesárea que a médica retirou quando eu estava reinternada com a infecção, arrebentou na mão dela, eu falei para ela que arrebentou e ela ficou calada e continuou arrebentando, só que ela deixou a parte interna dentro de mim, tanto que ela não colocou no meu prontuário que fez a retirada dos meus pontos. E esse fio de nylon da sutura da cesárea que ficou oito meses dentro da minha barriga, deu várias inflamações abdominais, meus tecidos, nervos, tudo, foi inflamando para tentar expulsar o fio do meu corpo e isso foi me matando. E após a retirada desses fios, eu comecei a me recuperar, entendeu? E ainda estou em tratamento até hoje com dores aqui por dentro, ainda desinflamando, cicatrizando, tomando anti-inflamatório. O coordenador da área técnica da saúde da mulher da Superintendência de Atenção Primária Saúde no Estado divulgou que a Secretaria vem realizando ações para oferecer mais segurança durante a gestação e no parto e que o Estado do Rio será o primeiro a colocar o cálcio como suplementação obrigatória no protocolo do pré-natal. A hipertensão na gravidez constitui uma das principais causas de morte das mulheres durante a gestação. Um dos elementos estratégicos para a prevenção dessas mortes identificadas como efetivas em populações com baixa ingesta de cálcio e as mulheres do Estado do Rio de Janeiro têm uma baixa ingesta de cálcio é a suplementação universal de um grama e meio de cálcio ao longo da atenção pré-natal. A Secretaria do Estado de Saúde vai implementar essa política em todo o Estado do Rio de Janeiro, sendo o primeiro Estado do Brasil a recomendar a suplementação de um grama e meio de cálcio para todas as gestantes ao longo do pré-natal a fim de diminuir a ocorrência de pré-eclâmpsia que é a hipertensão na gravidez que constitui uma das principais causas de morte de mulheres grávidas no Estado do Rio de Janeiro. No encontro também foram destacados casos de violência obstétrica dentro do sistema prisional. A violência dentro do cárcere, ela passa pela violência obstétrica que as mulheres normalmente fora do sistema prisional apresentam que são das grandes falas de que as mulheres têm menos acesso às consultas, têm menos tempo de consulta. Tudo aquilo que já foi mais do que explanado nas pesquisas nascer no Brasil, nascer nas prisões. As mulheres pretas, elas recebem menos analgesia porque elas suportam mais a dor. Então, tudo isso as mulheres privadas da liberdade, elas também passam. Algemas utilizadas para contenção durante o trabalho de parto. Ora, se a mulher precisa estar ativa no trabalho de parto, se ela precisa estar andando e se movimentando, se ela está presa a um leito, isso é mais do que uma violência. A presidente da comissão, deputada Renata Souza, informou que vai realizar diligências em conjunto com o Poder Legislativo Municipal e Federal para oferecer mais amparo às mulheres gestantes e puérperas. Essa é uma ousadia que a gente tomou, justamente entendendo que a gente tem problema tanto nos hospitais federais onde o alto risco são atendidos, mas também nos hospitais, enfim, nas cidades onde muitas vezes essas violências são invisíveis. Então, a perspectiva é fazer essas diligências juntas, também fortalecendo o trabalho do grupo de trabalho da Assembleia Legislativa, que é o combate à violência obstétrica. Então, a gente está entendendo que a responsabilidade é federal, é estadual e é municipal. Então, nesse sentido, foi um seminário importante para reaquecer também o debate sobre a violência obstétrica, mas também para trazer a responsabilidade do Poder Executivo, tanto federal quanto estadual e municipal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto